Olá, pessoas! Estamos de volta com mais báquero e eu decidi... Oshima, 23... Yamaguchi, 25... Eu decidi que eu não vou ficar correndo atrás de colecionável agora. Não vou. Yamaguchi, 2... Shimane, 24... Então o próximo é o Onigashima? Não, Onigashima é só... Hiroshima. Acho que sim, né? Deixa eu ver. Vamos mostrar. Perdi alguns... Ah, vai ficar assim mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Ah, não. É esse tipo de fase de novo. Ah... É, não, vamos lá. Não... Ah, não. Ah, antes de ir logo, bolso de ganzer... Ah... Ah, não. Não, mais fosse... Ah... 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 Ok, eu venho aqui, eu venho aqui, eu venho aqui, eu não faço o que. Ai, um focozinho. Ah, tá. Ah, ele falou sobre corrente elétrica na sua boca, agora você falou alguma coisa com metal. Vai rodar? Vai rodar. Que loucura. Ai, que chato, ridículo, ridículo. Ah, eu venho aqui. Vamos! 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 Oh! O tio... Em inglês eles chamam de Tilde. E eles usam pra usar aproximadamente. Normalmente a gente usa... Assim, em cima do ar, né? A gente usa pra indicar... Uma continuidade. Ah! Aí bota o tio. Ou como eles chamam? Os Tilden. Um bicho caindo! Ah, meu Deus do céu! Que hilário! Ah, meu Deus do céu! Ah, meu Deus do céu! Aham! Aham! Tira! Vem depois! Opa! Tira! Tira! Vem! Aham! Tira! Já vi ali! O verbo Hashiru significa correr, mas em Hiroshima eles podem falar que está dolorido. Basicamente, Hashiru é demais e as suas pernas irão ficar dormindo. Interessante. Hashiru é o Hashiru. Isso me lembra assistindo Gokaija, que se não me engano tem uma cena que é Hakase, 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 e cada Hakase significa uma coisa diferente. Muito legal! Eu aportei para um lado, ele põe para o outro, por quê? Que sim, toma essa porcaria de volta na tua cabeça. Sai! Ah, eu não posso encostar. Já tomei raiva dessa fase. Vamos de volta. Não sei se vocês vão encostar. Vamos encostar então. O que é isso? Ah tá, é o Henge. Muito bom! Mano, ele dá um Henge e vai para frente. Que ódio. Oi, quase que eu fui, hein? Vocês viram? Eu não C autonomous. Eu não tenho. Eu não tenho. Você vai ficar a sala do Wangne, em mim? Oi' Foi isso. Você vaidong pra eu te falar? Existe. O que você mesmo é? Gostou 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu tenho a impressão que vai ter alguma coisa que vai ser, né? Falei? Falei! 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 Ah, vocês não estão caindo! Falei! 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 Kumano brushes. Que maneiro. Parecem ss que o... O que as gaixas usavam. Como que ele caiu? Ah, meu Deus do Céu... Ainda só que eu não preciso pegar de novo. Ah, troca logo de perspectiva, coisa chata. Ah, eu odeio fazer esse mapa sozinho. Me estressa, cara. Eu odeio. Eu odeio os rails. Não, toma aí essa palhaçada. De novo, ele caiu, cara. Não dá pra ficar com o Hang não. Não dá pra ficar com esse Hang. Acho que eu vou ter que usar o... O... Como é que é o nome? Mamotaru. Acho que eu vou ter que usar o Mamotaru. Porque toda vez que eu uso esse Fretacuta, ele cai. Apesar de que eles são mais... O que eu mais gosto de usar? Tens! 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 PAPAPAPAM PAM 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 AHHHHHHHHH Ah, mano, ele me acertou duas vezes, mano! Ah, mano, tudo aqui me pariu, vai se fuder. Droga. Agora eu condisco meus sentimentos. Joda Não pulou Pronto Muito bom, mano Caralho, minha noção de 3D é um inferno Eu não consigo ver onde eu tô indo Ai, meu caralho de asa Puta que pariu Olha isso, olha isso Por que eu comecei a me tirar daqui de trás Daqui de trás Vai se foder, bicho chato Porra, chato pra caralho Let's go, let's go O inimigo não cai, né Mas eu Vamos lá, vamos lá Agora vamos, agora vamos Caralho, vocês tudo Cara de dar um dash, cara Oh, pera Ai, vem merda Vai se foder, todo mundo Cadê o cocôzinho? Tá aqui, que eu sei Não tem um cocôzinho aqui Não tem Deve ter uma terceira parte da fase Bom, pelo menos não é um rail Vai lá E eu posso virar a câmera Ótimo Volta Tá aqui Ah, falei que tinha um cocôzinho? Ah, olha que interessante! A data de expiração nos ovos no Japão indicam quando os ovos estão propensos a comer... Raw, raw é puros? É, não puros, mas tipo, sem cozinhar, como é que a norma que a gente fala? Esqueci. Não lembro. Ah, não tem como entrar. Imagina que pudesse, imagina se dava pra entrar ali. Aqui em cima, quer ver? Falei? Se eu não me engana. Okonomiyaki! Ah, essa é clássica. Calma. Vamos embora. Vamos embora com a porra dessa fase. E o bom é que eu não vou precisar voltar nela, que eu já peguei tudo. Não deve ter nem um... Antaminok escondido. Perna. Ah, cacete. Chate. Fazer chata. Irritante. Ridículo. Aqui é o quê? 22, né? 23. Nossa, aqui era 22, tá vendo? Dá pra vir o Okayama primeiro. O que que é isso? O que é isso? Paparapapam. Levei porrada. Já levei porrada. Já não estou gostando. Eu não consigo bater neles. Interessante. Tadadadada Eu acho que nada vai para trás agora Tem um cocô pra lá Ou vai abrir a porta aqui Não, não abre a porta Acho que dá pra pegar barco aqui É, pra pegar barco Não vou pegar barco agora não, dá licença Pode sair, pode sair, pode sair, pode sair todo mundo Aqui ó, esse aqui é um lugar que se tiver um tanuque escondido eu nunca vou achar Não acho mesmo Quantidade de coisa rolando na tela, não acho um tanuque escondido nem que o dela Sério, quando apareceu um cocôzinho aqui agora? Alguma coisa errada, não? Ah, as barriques são de novo Olá Tadinhos 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 E aí Ah 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 Não, não estou! Está pegando! 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 Estou batendo com você! Estou tentando... Estou ouvindo que este é o primeiro copozinho! tá doido gente completamente maluco sei eu la O que é que está acontecendo? Deixa eu dar uma chance Por que lado que eu vou? Ah, qualquer um, né? Porque... Não tem problema. Ah, eu acabei de vir um cocôzinho ali. Muito bom, né? Por que que eu vim aqui nesse aqui? Agora eu tenho que esperar, esperando. Tá, vou pro ladinho da esquerda. Vai lá. Mano, eu sou muito ruim com a plataforma. E aí, eu vi um cocôzinho aqui. Ah, bato. Ah, que maneiro. O pavimento tátil, né? Que são pros cegos, saber onde estão indo. Foi criado em Okayama. Tem coisa que passa em Okayama. Tem coisa que passa em Okayama. Eu sou o primeiro. Um cocôzinho. Se eu tiver um cocôzinho branco na uva, significa que ela é mais fresh. Quando ela tá brilhando, não necessariamente ela tá fresh. E eu esqueci a palavra de fresh. Ah, um tanuki! Nossa, eu percebi por causa do negócio. Não precisa. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Querido Tanuki, graças a Deus! Amor de Deus! Chega! Isso me lembra. A gente ainda tem que achar os Tanuki como o Elder falou. Você tem alguma dica de como achá-los? Ah, eu quase que te esqueci de falar. O clã Tanuki, eles são bons em mudar de forma, mas eles são péssimos em ficar parados. Mesmo quando mudam de forma, eles não podem pensar em parar de ficar se mexendo. Mano, mesmo que eles procurem, olha só. Ah, eles vão ficar se mexendo. Viado, aquela porra daquela cadeira em Okinawa. Eu ia achar aquilo como? Isso prestou atenção. Tem sete milhões de coisas acontecendo na tela. Olha, prestar atenção em que ali, cara? Em que? Ah, por cacete. Já falei. Eu vou pegar detonado depois. Tanto dos cocôzinhos, quanto desse troço. Aqui, olha. Vamos ver se tem um aqui. Encontrar minha vida. E é isso. Eu vou. Tem um outro cocôzinho ali, nossa. Legal. Isso aqui parece até uma fase que seria um cachorro. Não, não tem 4 mil pra dar, eu não quero dar em nada. Já sei o que vai acontecer, olha o que eu falei, vou acabar perdendo alguma coisa. Tem algum pouco que eu não vou pegar. Não, não tem 4 mil pra dar. Não, não tem 4 mil pra dar, eu não vou pegar. Não, não tem 5 mil pra dar, eu não vou pegar. Tem alguma coisa pra não ir? Não tem nada. Olha, mais um cocôzinho. Fala, tu. No Japão, se você achar o meteorito de dentro da terra, é o dono da terra que é o dono do meteorito. Mas se estiver acima da terra, quem achar, achou. Então, assim, se o troço não penetrar a terra, achou, tá? Uma beleza. A partir do momento que penetrou a terra e foi lá pra baixo, tá dando nada. Olha os darmos. O que está acontecendo agora, meu Deus do céu? Escapera da cidade. Eu quero virar por você. Fala, meu Deus do céu. Clam miso soup. Ai, que legal. Tocou a música do Sonic na cabeça. Porque é muito parecido. Não, é parecido assim. Oh, meu Deus. Escapera da cidade. Ele empurrou pra um lado. Olha isso aí. Ai, meu Deus do céu. Espero que eu não perca nenhum cocôzinho. Ai, Jesus. O que é isso? É o Katamari? Muito bom. Muito delícia. Olha um cocôzinho aqui. Ai, Deus do céu. Eu não perdi nada. Graças a Deus. Olha o melhor. Perdi um Tanuki. Aqui tinha um Tanuki escondido. Não tinha? Nem me toquei pra parar e prestar atenção. Nem me toquei pra falar, tipo, ah, vou procurar o Tanuki. Porra. Foi eu falar. Ah, que delícia. Bem mais prático. Obrigado, tá? Muito obrigado. É, eu ainda não comprei as melhorias, porque eu quero comprar mais um coração pra mim primeiro. Que bom, dessa vez eu não perdi o Tanuki. Não! Kikuzi o quê, carai? Volta. É, eu acho que essa fase vinha até que eu achei mais legal. Melhor do que aquelas que ficam andando sozinhas. Meu Deus. Vamos tocar agora. Yamaguchi! Ué? Por quê? Amiga! Amiga! Tá até velha. Yamaguchi é conhecido pelo Jokai? Ah, os pratos de sushi. Olha os pratos de sushi. Então é isso que reconheceria o Yamaguchi. É um prato de sushi. 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 É isso que eu falei, é Light Life? Meu Deus, eu só dou 200. Um cocôzinho. 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 Tchau, tchau. Eu preciso de mais... quatro. Pronto, vamos lá comprar o meu coração. Agora vamos sair na porrada. Quase que conta! Uma fantástica shaping gunho! Vai passar uma tempestação rápida! сосpedida cinco minhas durante a comissão! Eles nãoebam! Faltamos um잖아요 de páticos! Actualmente não, é que nada está veneno! Não tem nada de vergonha. Ah, não tem nada de vergonha. Ah! A purpa-fish. Mano, será que eu deixei algum cruzinho passar? Mano, agora tem um de 5 mil. Que ódio! Olha, eu posso cair ali. Vamos lá. Não, 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 não. Gostou, né? Gostou, né? Das minhas habilidades. Ai, que bonitinho! Mano, eu tô achando estranho que não tem nenhum cocôzinho aqui pra mim até agora. Será que eu tô perdendo? Será que eu tô perdendo esse cocôzinho, meu? Ah, vim parar aqui em cima. Ah, um aqui, ó. Putz! Ai, que bom, não perdi. Arigatou, dá licença. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Tá. 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 Tô. 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 Nenhum cocôzinho à vista. Nenhum. Olha ali. Estou disfarçando de moeda. O que é uma Y-shirt? No Japão, camisetas de botão são chamadas de camisetas Y. Porque tem o T-shirt, que é a camiseta, que tem o T. Então seria camiseta. Ah, então não. Algumas pessoas acham que é por causa do estilo, né? Mas não, é por causa do Y. Que em japonês lembra o Y. Wai-to. Wai-to-shorto. Ai, eu paro de bater. Eu vi essa cofé. A ideia é do que eu vou fazer a posição de combateria. E eu acho que é mais fácil de me enviar do Estado. Passa-se, vai dar de uma maneira de me enviar do Estado. Descobar, pressa. Descobar, pressa! Descobar, acolar! Descobar, acolar! Corre, 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 corre Corre, 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 corre Isso significa que tenho alguma coisa aqui Tem um can Insidio né? Olha Ele aqui Porra, CBarremia Não tem Tanuki aqui né? Yum Não lembro de ter olhado. Vamo embora, vamo embora, vamo embora. Aí eu fico com o dedo doendo jogando esse jogo. Porque como tem que apertar o LB e o RB, o dedo fica doendo. A gente não vai perder. Vamo embora. Vamo embora. Vamo embora, vamo embora. Mais uma luta de Megazord. E eu não sei se eu estou pronto para isso Mais uma luta de Megazord Fala, tu Tem nova máscara Olha, tem uma dinara Eu não tenho dinheiro para isso Olha que eu vi tudo, só tem 300 Olha a quantidade de coisa que eu ainda falo Misericórdia, gente, esse jogo é gigantesco Ah, menininha aqui Fala, tu, quanto que é? Não tem? Não tem, não tem ainda negócio para Tanuki Vamos tentar sair na porrada nesse agora Vamos ver, vai Já não consegui, eu desisto Vamos lá Oh, deserto Ué Cara, ó Do nada, um deserto Um totório Toc successful Toc殺 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 Power of Mr. Ranger! E agora que eu não lembro os controles. Eu não lembro os controles. Um, dois, três! Oh! Deixa eu ver se eu consigo lembrar os controles. Backstab Punch Left, Punch Right, Double Punch, Guard, Ultimate. Eu não lembro, não lembro. Vamos! Ou vocês estão! Estamos comendo! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Conseguiu acertar. Olha, ele é muito lento. Nossa, mas é lento pra um caceta. Lento demais. Lento demais. Lento demais. Eu vou derrotar o farol sem receber dano. Puts, então significa que eu vou ter que lutar com outro também sem receber dano? Que loucura, mano. Eu não vou conseguir latinar essa porcaria nem me paga. Não vou conseguir latinar essa porcaria nem me paga. Obrigado. Iyasan! Ah... Ah... Arara, arara. Yare, yare. Ele virou mais pra cá. Bukuoka, Oita, Miyazaki, Saga e Nagasaki. Oita... Miyazaki tem o Tanuki. Pukuoka. Saga... Nagasaki. Tem o Tanuki também. Vinte e oito... Vinte e sete... Vinte e seis? Vinte e nove. Dá pra mim aqui primeiro. Pukuoka. Bom... Isso vai ser na próxima. Ok? Tchau, tchau. 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 Tchau.